Música Eu gostei sim da oficina, porque eu aprendi muitas coisas do meu próprio município que eu não conhecia, conhecia somente o básico, muitas vezes os amigos que eu fiz também gostei bastante, que eu não conhecia, às vezes até criticava, os próximos professores gostei bastante, e mais, eu aprendi bastante coisas, aprendi mexendo equipamentos, coisas que eu não sabia. Música 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 O nosso filme começa com uma imagem, né, do... de jesuíta caminhando na praia, aí depois tem lá a entrevista com o Frei, e... Música 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 Não, o cabelo é assim mesmo, é, só dar uma penteadinha, porque é muito feio ser desorganizado no documentário. Música